Peppa, se mexa! Vamos passear? Tá bom, mas não até tão tarde. Tomem cuidado, ótimo passeio! Obrigado! Fique bem, Peppa! Oh, Peppa! Olhe para as nuvens! Oh, parece que uma tempestade está chegando! Pare! A árvore está caindo! Ufa! Conseguimos parar! Fogo! Precisamos sair logo! Calma! Temos que ir agora! Ops, parece que estamos presos! Estão com medo! Socorro! Ajuda! Socorro! 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 Já está na hora das crianças voltarem! Sim! E lá fora está chovendo! Com certeza aconteceu alguma coisa! Não se preocupe! Provavelmente eles estão voltando para casa! Como não me preocupar! Olha o perigo que está lá fora! Precisamos chamar a Patrulha Canina! Patrulha Canina ouvindo! Alô! Nós precisamos da sua ajuda! O que aconteceu? Tem uma tempestade lá fora! E nossos filhos ainda não voltaram! Entendi! Estamos indo! Nós temos uma emergência! Patrulha Canina! Precisamos nos apressar! Me esperem! Socorro! Por aqui! Nos ajude! Nos ajude! Vou tirar a árvore! Agora eu vou tirar vocês! Um, dois, três! Eu puxo pra fora! Eba! Conseguimos! Uhul! Nós estamos salvos! Pronto! Vocês devem estar molhados por conta da chuva! Aqui tem uma manta! Peguem para se manterem aquecidos! Que bom! E quentinho! Eu vou levar vocês para casa! Me sigam! Não se preocupe! Não se preocupe! A patrulha Canina! Irá ajudar! Onde vocês estão? A patrulha Canina! A patrulha Canina! Mamãe! Papai! Aqui estão nossos filhos! Eu te disse! Peppa! George! Eu estava tão preocupada! Mãe! Estávamos com tanto medo! Muito obrigada por terem nos ajudado! Esse é o nosso trabalho! Eu nem sei como agradecê-los! Fiquem! Vou trazer chá e biscoitos! Obrigado pelo convite! Mas estou com pressa! Trabalho! Então! Leva os biscoitos! Sim! Sim! Já tenho quase tudo pronto! Peguem! Isso é para vocês! Obrigado! Tchau! Obrigada por terem nos salvado! Que biscoito delicioso!